Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e como vocês viram aí no título, hoje eu vou dar uma dica de aplicativo pra vocês, tá bom? Como viram o título também, é de um cliente do Instagram que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, galera. Esse cliente é sensacional, eu tô usando ele já faz alguns dias, eu acho ele maravilhoso, acho que tá melhor que o cliente, que o aplicativo oficial do Instagram, vou mostrar ele pra vocês, beleza? Antes de começar, só queria lembrar vocês de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e se você gostar desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo também e compartilha nas redes sociais, beleza? A propósito, já deixa o like agora, se você não gostar do vídeo, você tira depois, beleza? Vamos fazer assim, combinado? Pra ficar mais fácil, senão a pessoa acaba esquecendo. Então já deixa o like aqui embaixo, se você não gostar, deixa você tirar depois, não tem problema nenhum, beleza? Vamos lá então galera, o cliente do Instagram se chama Winsta, beleza? Windows com Instagram, vamos misturar os dois. E basicamente galera, como o aplicativo é pago, vou mostrar pra vocês no vídeo como é que é a interface dele, porque é bem simples, tá bom? Como funcionar no momento dele, se ele tem limitações ou não, vou mostrar tudo isso pra vocês e se vocês quiserem, vocês vão lá e compra ele. Beleza? Deixa eu dar um pause aqui só pra não atrapalhar muito a gravação. Mas ele é um aplicativo baratinho, também custa R$10,90, só R$10,00 em reais mesmo, não tá em dólar. Então é bem baratinho e você consegue testar ele por 10 dias, beleza? Então essa aqui é basicamente a interface, como vocês podem ver aqui no meio a gente tem o feed. Infelizmente o feed não é centralizado, ele fica jogado um pouquinho pra esquerda, mas nada que atrapalhe muito. Você descendo aqui ele consegue produzir os vídeos, tem as fotos pra você, você dando dois cliques em cima da foto, já deixa o like, você consegue ver os comentários, os likes. Basicamente galera, tudo que você consegue fazer no Instagram normal, você consegue fazer nesse Instagram também. Só que é uma interface muito mais atraente, muito mais otimizada por uma tela grande, como vocês podem ver. Ele tem um fluente de design, então se colocar, tem uma certa transparência, como vocês podem ver. Então é bem legal o design dele, é bem bonito mesmo. Aqui direito você tem os stories, então você consegue ver os stories da galera que você segue. Então você pode ir passando aqui, beleza? Pode voltar. Aqui atividades, você tem todas as notificações, então as notificações você consegue ver, as notificações suas, atividades de pessoas que você segue. Mensagem, você consegue trocar mensagem também, pelo aplicativo, então mensagem direta e tudo mais. Procura, nada mais do que sistema de pesquisa mesmo. Explorar só mostra as coisas ao seu redor, as coisas próximas de você, as coisas que podem ser o seu endereço. E aqui o post salvo, são os post que você pode ir salvando ali no seu feed de notícias. Você pode pegar um feed qualquer aqui e salvar, caso você queira ver depois. Aí você vai ter acesso ali aqui, todos os arquivos salvos aqui também, beleza? Ele suporta múltiplas contas, então você pode alternar entre mais de uma conta, caso você precise gerenciar outras contas no Instagram também. Então aqui, como você vai ver, tem aqui uma conta secundária. Para você postar no feed, vou colocar aqui só na minha conta pessoal, porque eu não sei se o pessoal está com notificação. A base é bem simples, você vai clicar aqui em feed, ele vai abrir o seu area de fotos da pasta e imagens, beleza? Você não consegue postar imagens de outros locais, por exemplo, se a imagem estiver na pasta do download, você não consegue colocar. Essa aqui é uma das limitações dele, tá bom? Então você pode vir aqui e colocar. Outra limitação também, é que por exemplo, pegar aqui a pasta CDZ, quando você pode ver, ele está carregando as imagens, mas você não consegue visualizar. Isso aqui é um negócio que eu demorei um pouquinho para descobrir, mas é o seguinte. Se você, como eu, faz backup automático, só passa imagens no OneDrive, se você não sabe fazer isso, tem um vídeo falando especificamente sobre isso, para você fazer backup totalmente automatizado de qualquer pasta do seu computador via OneDrive. Eu, no caso, deixo a pasta de imagens inteira, salvo na nuvem, para não correr o risco de perder. Mas você pode ver várias pastas que são apenas na nuvem, não estão baixadas diretamente no meu computador. Com exceção de algumas pastas específicas, por exemplo, a pasta de animais, tem algumas fotos de animais legais que eu tenho aqui há uns anos, e todas elas estão salvas no meu computador. No caso, essas pastas aqui, esses arquivos, o Insta vai conseguir reconhecer automaticamente, beleza? Vai conseguir reconhecer sem problema nenhum. Mas o primeiro aqui, por exemplo, CDZ, que é uma coleção de imagens de cabelos hoje, com várias armaduras aqui, que eu tinha achado com um amigo meu, achei bem legal. Se for, na verdade, todas elas estão salvas na nuvem. Então, o aplicativo não consegue visualizar para você arquivos que estão aparecendo no Windows Explorer, mas que estão armazenados na nuvem, beleza? Se eu voltar lá para a pasta animais, por exemplo, vamos ver que ele vai reconhecer, sim, normalmente as imagens. Então, caso vocês façam backup automático nas imagens no seu OneDrive, fica atento a esse detalhe, beleza? Mas só um detalhe mesmo, eu não acredito que nem todo mundo acaba fazendo isso. Eu faço por opção própria mesmo, mas já ensinei para vocês, é uma coisa que eu recomendo. Mas eu sei que não é todo mundo que vai conseguir, vai acabar fazendo isso. Então, caso os arquivos estão em sua pasta de imagens que estão armazenados no seu computador, você consegue visualizá-la normalmente, beleza? Você pode selecionar alguma coluna delas, pode recortar caso você queira, fazer um achute, postar só uma imagem com um pedaço qualquer ou a linha inteira, colocar a linha inteira aqui mesmo. Você pode avançar, aí você coloca uma legenda qualquer, colocar só um teste. Vem aqui, upload. Vem aqui, upload finalizado. Você pode fechar aqui, ele já vai aparecer lá no seu perfil. Se você vir aqui, clicar no seu perfil, ele já aparece aqui para você. Aí você pode clicar sobre ela, pode iniciar, pode colocar algum comentário, encaminhar para alguém, você pode copiar o link, pode baixar os conteúdos do Instagram, isso que é bem legal, coisa que no Instagram é normal, você não consegue. Você pode baixar, eu já mostro com outra coisa, vou só deletar o post, porque eu só coloquei para teste mesmo. Mas a gente vem aqui em Home, por exemplo, a gente pode vir aqui e baixar esse vídeo do Instagram. Ele vai baixar, ele já tem a massa para você onde que ele salvou. Aqui no caso, sei lá, imagens. O Insta. E aqui está o perfil que eu salvei e o vídeo que eu acabei de baixar aqui do Instagram mesmo. No caso do Stories também funciona a mesma coisa, tá bom, galera? Você pode vir aqui e postar uma imagem qualquer. Vou olhar aqui, animais de novo. Pegar uma imagem qualquer. Aí você pode avançar. Você pode pôr o Chica aí se você quiser. Tem algumas figurinhas aqui, mesmo dando alguma, não todas exatamente do aplicativo oficial vai ter. Por exemplo, só tem questões, questões, perguntas e essa barrinha aqui de coraçãozinho. Mas você pode pôr ela em qualquer lugar. Pode escrever qualquer coisa. Teste. Handle. Deixar em algum lugar. Pode escrever alguma coisa se você quiser. Blá, blá, blá. Adicionar texto. A acessora pode mudar a cor também e tudo mais. Enviar para a história. Ela vai começar a fazer o upload da imagem do seu perfil. Aqui ela já está upado. E caso você veja lá no seu perfil, vou até abrir o Instagram oficial mesmo. Só para vocês verem. Para quem não sabe, já tem um aplicativo Instagram para PC, galera. Beleza? Só que ele é bem ruimzinho. Você pode ver, demora bastante para carregar. Nem sempre ele deixa você postar foto. A interface dele para postar foto é bem ruimzinho. Só está demorando bastante. Mas com normal até. Normalmente não demora tanto assim. Deixa eu fechar aqui de novo só para ver. É, acho que vai nem abrir, galera. Deixa eu abrir aqui pelo navegador mesmo. Só para vocês verem. Vai ter uma porrada de aba aqui. Ah, não. Agora abriu. Deixa eu vir aqui. É só clicar aqui no meu perfil. Só aparece aqui para você. Caso que pelo aplicativo do Instagram você nem consegue usar as opções aqui. Mas tudo bem. Vocês podem ver que está funcionando certinho. Beleza? E basicamente isso aqui, galera. Você consegue editar seu perfil também. Consegue ver todas as suas fotos. Uma interface muito mais amigável que o próprio aplicativo do Instagram. Vou colocar aqui para pegar a comparação. No caso do Instagram fica só 3 em 3. Você consegue ver bem mais arquivos. Beleza? No caso de vídeos você consegue visualizar isso normalmente também. O único problema é que não tem loop. Então quando o vídeo de barra progresso aqui chegar ao final. Você vai simplesmente pausar o vídeo. Beleza? Não vai ficar reproduzindo em loop. O que é bom em alguns casos. Mas é ruim em outros. Depende muito do seu contexto. Pode espelhar ele para o Miracast. Caso você queira. Pode deixar em tela cheia. Que é bem legal. Coisa com um aplicativo normal. Você também não consegue. Deixa eu vir aqui para o Instagram normal. Pegar um vídeo qualquer aqui. Não consegue pôr em tela cheia. Inclusive, galera. Esse vídeo aqui ficou bem legal. Depois você segue lá no Instagram. Arroba o Rafael Souza MS. Ou arroba o DVD Produções. Que é a produção da faculdade. Que vocês queiram. Só fazendo propaganda básica aqui. Mas enfim, galera. O aplicativo é bem legal. Você pode ver. Só deu um erro aqui. Mas enfim. Nada que vai influenciar muito. O aplicativo ainda assim. Continua sendo bem interessante. Ah, já esquecendo. Mas eles são para enviar vídeo. Que é uma coisa que muita gente vai perguntar. Aí sim. Acho que é o único problema dele. Tá, galera? Porque tentei enviar vídeos aqui. Vou tentar pegar aqui. Vamos pegar aquele vídeo. Já baixado. Minhas vídeos tem 70k. Tá bom? Então tipo. Menos de 1 mega. Vou jogar ele na pasta animais. Tem ele aqui. Vamos voltar aqui. Copiar. Começar o pá. O teste. Já vê que você não tem opção para selecionar a proporção do vídeo. Beleza? Que é uma coisa que já é uma limitação dele. Vou colocar aqui o teste. Qualquer coisa. Começar a enviar. Vocês vão ver que vai demorar muito. Na verdade. Nos meus testes, galera. Esse aqui nem terminou. Tá bom? Ficou aqui enviando. 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 E nem saiu daqui. Provavelmente nem vai sair daqui também. Então nem vou ficar esperando muito por vocês. Mas vídeo não está trabalhando direito. Tá bom? Pode ser que seja só um bug dessa versão. Tudo mais. Mas se você quer o Instagram. Uma potente do Instagram. Para trabalhar com vídeo. Esse aqui pode não ser o ideal. Tá bom? Mas considerando que o aplicativo oficial. Nem foto você consegue enviar. Então aqui você já tem umas putas vantagens. Comparando com o aplicativo oficial. Tá bom? No caso Stories. Se você tentar enviar vídeo pelo Stories. Vai falar que nem suporta o formato. Tá bom? Nem tem essa opção. O seu formato não suportado. Mas já é alguma coisa. Já é melhor do que nada. Vídeo mesmo. É um pequeno problema do aplicativo. Talvez. Se vocês gostaram do aplicativo. Comenta lá. Na página de suporte do download. Já mostro para vocês o download. Como é que faz. E aí vocês. E quem sabe. Quando vocês vão estar pagando. O desenvolvedor pode tentar. Dar um jeito do aplicativo funcionar. Beleza? O aplicativo fizer bastante sucesso. Começar a dar bastante dinheiro. Com certeza vai dar algum jeito. De isso aí funcionar. Beleza? Como eu falei galera. Basicamente isso. Então. Para vocês usarem ele. Como eu falei. Vou deixar o link para vocês. Aqui na página. Na descrição do vídeo. Mas só vem aqui em pesquisar. Colocar o Insta. Parece que é o Insta. Instagram é o Universal Experience. Eu não sei se ele funciona no Windows Mobile. Tá bom? Vocês podem ver. E como eu falei galera. Ele é aplicativo pago. Tá bom? Você pode testar ele por 10 dias. Que é no caso o que eu estou fazendo. Para você testar. Caso você não saiba. Só clicar nesse botãozinho aqui. Vai ter que testar o aplicativo. Você pode testar ele por 10 dias. Está acabando meus testes aqui. Mas com certeza vou comprar ele. Estou esperando fechar a fatura do cartão. Final do mês. Sabe como é que é. A faculdade é cara e tudo mais. Então só estou esperando fechar a fatura do cartão. Mas se você quiser. Até segue lá. Arroba o Winchester Canal. No Instagram. Para ver se ela está com um aplicativo decente. Do Instagram para o PC agora. Procura lá. Vai lá e pesquisa. Ou vem aqui na descrição do vídeo mesmo. Coloca o Winchester Canal. Dá um pesquisar. Isso primeiro aqui mesmo. Já segue lá. Que assim que eu comprar. Vou até tirar um print ali. Do comprovante de compra. E postar aqui para vocês. Para vocês verem. Que eu realmente gostei do aplicativo. Eu realmente vou utilizar ele. No meu dia a dia. Muito mais do que o aplicativo oficial. Que é uma porcaria. Você não consegue. Às vezes você não consegue nem postar foto. Nem estar aqui. Às vezes deixa. Às vezes não. Mas dá bugado. Não funciona um monte de coisa. Enfim. O aplicativo oficial. É uma grande merda. No Windows. Vocês sabem. Quem já é usuário do Windows Phone. Sabe disso há muito tempo. E normalmente os aplicativos de terceiros são bem melhores. Beleza? Galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como falei. Se você gostou. Deixa o like aqui embaixo. Compartilha nas redes sociais. Que isso me ajuda bastante. Manda esse vídeo para aquele seu amigo lá. Que sempre quis um aplicativo no Instagram. No PC. Mas acha uma porcaria usar o aplicativo oficial. Ou não gosta de usar pelo web. Que tem algumas limitações também. Manda esse vídeo para ele. Que vai que ele goste. Ele acaba gostando. Vai que ele acaba virando um novo inscrito aqui. Da galera também. Beleza? Então é isso pessoal. Fala de abraço a todos. E não se esqueçam. O canal Chester ajuda a pessoas. E ensinar coisas é o negócio da família. Tchau tchau pessoal. Até a próxima. E olha só. Aqui funciona até as coisinhas. Olha só que bacana. Até os stickers mesmo. Apesar de não tem muitos. Mas a valha volta validado. Beleza? Vou ficando por aqui pessoal. Forte abraço a todos. E tchau. 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 E tchau.